Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma plataforma de adesão aos planos econômicos vai permitir que poupadores das décadas de 1980 e 1990 possam reaver a correção das economias. São poupadores que entraram na justiça em ações individuais e coletivas. Segundo o presidente Michel Temer, serão injetados até 12 bilhões de reais na economia. As lembranças do dia em que ficou sem o dinheiro que poupou durante 40 anos de trabalho ainda estão frescas na memória do Disseu, de 80 anos. Na época, ele enfrentava um câncer e a situação dentro de casa não estava nada fácil. Fomos dormir poupadores e amanhecemos sem nada. Isso foi realmente traumático em todos os sentidos. 27 anos se passaram. Disseu fez questão de vir do litoral de São Paulo, onde mora, até Brasília, para ver o desfecho da situação. Agora comemora e faz planos. Pretendo viajar um pouco, conhecer outros lugares da Europa e visitar a filha que mora nos Estados Unidos há 20 anos. Enfim, não faltam objetivos e nem oportunidade. Além do Disseu, cerca de 3 milhões de poupadores têm a chance de pôr um fim a uma disputa que se arrasta há décadas. Eles ingressaram na Justiça em mais de um milhão de ações coletivas e individuais para reaver a correção da poupança durante os planos econômicos Verão, Bresser e Collor, das décadas de 1980 e 1990. A adesão é opcional e será feita por lotes, de acordo com a idade do poupador. Caso o titular da poupança tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. A partir do momento em que recebe o pedido de adesão, os bancos têm 60 dias para analisar a documentação. Finalizada esta etapa, em 15 dias devem fazer o pagamento. As adesões devem ser feitas pelo site pagamentodapoupança.com.br. Os poupadores que têm direito a até R$ 5 mil vão receber o dinheiro à vista, sem qualquer desconto. Cerca de 60% dos poupadores estão nesta faixa. Já quem tem entre R$ 5 mil e R$ 10 mil vai receber uma parcela à vista e duas semestrais, com desconto de 8% no valor da indenização. A partir de R$ 10 mil, será pago uma parcela à vista e quatro semestrais, com desconto de 14% a 19% no valor das indenizações. As parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA, considerado o índice de inflação oficial. A disputa chegou ao fim após a entrada da Advocacia Geral da União no caso, intermediando os interesses de bancos e poupadores. A ideia é que esses poupadores hoje recebam esses recursos e, ao mesmo tempo, as instituições financeiras tenham segurança e planejamento para aportar esses recursos sem qualquer tipo de risco à estabilidade do sistema financeiro nacional. O presidente do Banco Central destacou que o acordo acaba com incertezas que colocavam em risco a estabilidade do sistema bancário do país. O que nós fizemos é apenas apoiar para o bem público. Qual o bem público? Menos risco, menos incerteza e mais capacidade do sistema financeiro fornecer mais crédito a uns juros mais baiados. O presidente Michel Temer destacou os impactos de natureza social, econômica e institucional da medida e afirmou que o acordo tem o potencial de injetar dinheiro na economia. Entre 11 a 12 bilhões de reais, ou seja, quem vai receber essas verbas, naturalmente vai aplicá-las da mais variada forma. Como foi feito, aliás, quero apenas relembrar, no caso da liberação das contas inativas do fundo de garantia. Lucinda é só alegria com o fim dessa novela. Assim que resgatar o que tem direito, planeja gastar bem o dinheiro. Eu quero viajar, aproveitar a minha juventude, que logo termina, né? Foram lançados hoje os novos portais do governo do Brasil e do Palácio do Planalto. Por meio dos novos sites, o cidadão pode acessar notícias, serviços, canais de participação e informações sobre os planos e programas do governo brasileiro. O lançamento marca a chegada de uma nova identidade digital para os portais do Executivo Federal. A ideia é disponibilizar informações para que o cidadão encontre o que precisa de forma fácil e ágil. E essa nova identidade visual do governo na internet foi tema de um evento que acabou agora há pouco no Palácio do Planalto. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, falou da importância da modernização dos serviços oferecidos pela internet. A plataforma reúne centenas de serviços públicos em um só lugar. São mais de 1.600 serviços disponíveis ao cidadão. Desse total, mais de 500 serviços são 100% digitais. Nosso desafio é transformar outros 100% ainda este ano. Queremos acabar com o labirinto digital, onde o cidadão se perde na internet e não consegue a informação que deseja. No portal serviços.gov.br, os cidadãos têm acesso a todos os serviços públicos federais. São informações que facilitam a vida do brasileiro, benefícios sociais, documentos e obrigações do seu dia a dia. Além disso, o usuário poderá nos encaminhar pelo portal uma avaliação dos serviços entregues, bem como sugestões de melhoria. O portal também inclui o login único do cidadão brasileiro. Essa ferramenta de acesso elimina a necessidade de senhas diferentes para uma única pessoa em cada um dos serviços públicos. E o presidente Michel Temer destacou que a iniciativa tem como objetivo desburocratizar os serviços públicos e facilitar o dia a dia do cidadão. Nós queremos que o brasileiro sinta no seu dia a dia que o Estado está cada vez mais ágil e mais eficiente. O contato do brasileiro com o órgão público não pode ser, convenhamos, motivo de desgaste e de frustração. Se precisa de uma informação, de um documento, de uma providência, é obrigação do governo facilitar ao máximo. Pois o que fazemos hoje é precisamente isso. As iniciativas que estamos lançando vieram naturalmente para simplificar, para acelerar, para desburocratizar. E logo após a cerimônia, o presidente Michel Temer falou com a imprensa sobre as reuniões para discutir os preços dos combustíveis e a paralisação dos caminhoneiros. Está tendo agora, neste momento, uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, com os representantes dos caminhoneiros, juntamente, penso eu, com o ministro da Fazenda e outras autoridades. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade, não só ao brasileiro, que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também tentando encontrar uma solução que facilite a vida, especialmente, dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que, nesta reunião, se solicitasse uma espécie de trégua, não é? Para que, em dois, três dias, no máximo, nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.